Estamos aqui com um novo jogo Roblox aqui, ó meu Hum, eu recuperei, eu peguei aqui minha conta de volta, né, no Roblox Que pegou algum tempo que eu não gravurei no Roblox, né Eu vi de Free Body, depois que o Minecraft foi desfamosa e tiraram ele Sabe, tiraram, tiraram, tiraram do jogo E o Laptopiel, tá aqui, ó, amigos Mas, um, amigos Aquilo parece um negocinho vermelho E aqui, ó Mano, tem um pedido de amizade, a gente vai impedir de amizade, galera Ah, tá Não, tá, 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 tá bom, tá bom Gabriel, olá, Miguel, oxi Ha, 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 Miguel mudou de skin Que engraçado, né Mec City Mec City Mec City Mec City Não tem muito jogo legal Eu não sei Olha, esse quebra-cabeça aqui deve ser legal Mas não vamos colocar não Agora ele tem que colocar nos comentários se eu devo entrar ou não Pobre, esponja, casa para não Tem que comentar aí, oxi Elevador maluco O deatro Era que a bolsa era que era ruim Mega sala Oxi, não, peraí Deixa eu colocar aqui Colocar aqui, elevador 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 Achei um monte de elevador Dizem que o primeiro sempre é o melhor É o segundo De horror Mano, não sei, eu ouvi a porta Quando eu vejo um elevador Mano, não é bom andar de elevador Quando tem zumbi Terror Terror, mano Terror, mano Não, vou baixar aqui o volume Flor Oh, que é isso, que é isso, que é isso Tá tentando botar as crianças para ficar com medo Mano Já tem gente no elevador maluco Só tem eu Se inglês Olha galera, tá todo mundo aqui É todo mundo bugado Galera, o que é que Vocês estão maluco Vocês estão maluco Oh, 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 oh O Que era aquele? Peraí Mano, os caramem deram um susto Mano Eu acho que era latão. Pega aqui a roupinha também. Não mandei, me deu mesmo. Para com isso, Diogo. Para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Vai, galera. O escuro não é bom não, viu, galera? É, galera, por que a gente não se manda? Melhor a gente se manda daqui. Skullpatch? Mano, que jogo é esse? Esse é o jogo mais maluco que eu já vi na minha vida. Eu... Eu sou preso. Foi o Baldi? Baldi? É, vamos pegar a moidinha. Santa cara... Ah, o Baldi não me traz terror. Baldi não é assustador. Tem um gosto do Baldi. Oh, deixa eu entrar aí hoje. O Baldi gigante. Agora que a pessoa é... Ai, ai! Nossa, até a filha dele tá aqui. Até a filha dele ele vai matar. O Baldi é tão louco que vai matar até a filha dele. Ah! Ferrou! Que não vai morrer. Jairo! Jairo! Oi, Jairo! Tudo bom com tudo? O Jairo é um inscrito do canal. Tudo bom com tudo? Tudo bom com tudo. É. Olha, galera, bora jogar outro jogo, vai. Eu conheço essa casa. Ai! Ai, 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 ai. eu não sei. Ai, what the fuck? Socorro, pelo amor de Deus, eu já tô sentado onde vai, socorro. Tavia o YouTube sobrevive. Ai, ai. Olha aqui no cara, mano, que dá. Mal da hora. Ai, vovó, acabou o tempo. Acabou o tempo, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, não. A gente ficou do lado de fora. Fujou. Isso, eu não levanto, eu não levanto, fechou, mano. Eu tinha morrido. Eita. Tem um cara aqui com a detalhinha, assim, ó. Tá assombrado já. Já tá muito assombrado. Cara, tá bugado no elevador. É. Dete. Daí. Opa. Ah, tá. Deixa eu pegar a mão. Meu Deus. Esse é o Dete Day? O que é o Dete Day? Meu Deus, mano. O garoto assustador. E demais, mano. Ai. Ele tá... Ah. Socorro, galera. Corre. Faz, 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 faz. Faz, galera. Falhou. Falhou pra vocês. Socorro. Socorro. O Dete Day. O Dete Day. O Dete Day. O Dete Day. Mano, o que é isso? Até eu sobrevive com pouca vida. Tá muito legal. Tá muito legal esse jogo. Vai ter mais séries. Ufa, o cara. Ufa. É ufa mesmo. Cala a boca aí, oxi. O cara aqui apareceu. O Dete Day. O Dete Day. Opa. Opa. Esse cara bugou. É um esqueleto. Esse cara não faz medo nenhum, mano. O esqueleto do Natal. Eu achei que legal ainda. Esse cara tô querendo invadir o troço ali. Buguei. Meu Deus, eu tô bugado. Ai, socorro. Alguém me ajuda, por favor. Gente, eu tô perdido aqui, eu acho. Pode abrir o troço. Que é isso, mano? Deixaram a gente aqui fora. Não. Zoeira com a minha cara, né? Esse cara tá de zoeira com a minha cara. Ah, mano. Esse cara tá muito zueirão hoje. Que é isso? É. Predator. Oi, deixa eu entrar aí, pô. Que é o Predator? Será que é, mano? Ih, todo mundo tá aqui. Eu não vou sair por nada pra lá. Eu não vou sair por nada. Ai, 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 ai. É uma múmia. Faz medo nenhum. Ó, tô vivo. Tô vivo ou tô morto? Sei lá. Eu não entro ali, não. Ali. É amaldiçoado, pelo amor de Deus. Já. Já. É, liberou. Pô-lis-dô-dô-dô-dô-dô. Dô-dô. O Dô-dô. É Dô-dô. É Dô-dô. É Dô-dô. É o Dô. Eu quero aqui, ó. John. É. É, 010, 010. John Donne. Quero tá... Meu Deus, ela se transformou em um monstro. Um monstro piruleta. Não, eu também quero se transformar em um monstro. Pode ser um monstro piruleta. E foi... Ah, mano, por que tu foca de mim? Por que outros? Ele matou o Paulo. Não acredito. Ele matou o Paulo. Paulo, todo mundo te ama. Tô brincando. Ninguém te ama, não. Ai, 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 ai. Tocou. A menina foi salvar o namorado dela, que é o Paulo. Já vi o YouTube, moleque. Aqui é gamer. Primeiro tá comigo que tu vai ver. O cara aqui... Eba, quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Mano, onde é a loja? Ufa. É o balde de novo. Falo pra vocês, galera. Oh, oh, oh. Direi... Não. O balde vai entrar aqui dentro. Oh, galera, quer me deixar... É, negócio. Que é isso, galera? Pode trair os amigos, não. O que foi aí, galera, hein? Oh, também quero esse bagão. Bagão. É o bag do bangão. Bangão, bangão. Pum. O que é isso que está aparecendo no meu computador? Prim, pom, pom, pom. Ó, meu nome aqui no último. No primeiro. Opa, até o primeiro lugar. Peraí, peraí, peraí. Prim, pom, pom, pom. Prim, pom, pom, pom. Prim, pom, 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 pom. Slender. Ah, não, não. Tá. Mano, a gente vai se despedir por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Foi muito divertido, mas até a parte 2. Echa, galera. Fui.